Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, gente! Compartilha mais essa cena de humilhação com a população da região de Picos. Esse carro do IML trouxe o corpo de uma senhora que faleceu ontem, 3h30 da tarde. Família humilde, ontem, 3h30 da tarde. Veio aqui pra Floriana, mais uma situação vexatória, veio pra fazer perícia, porque lá em Picos não faz, certo? Em Picos não faz. E tá aqui, o carro trouxe, mas pra voltar, tá ali o carro. Pax Vida. Ou seja, a família tem que gastar com o traslado, a pessoa morre dentro de casa e a família tem que gastar com o traslado. Pais, senhores deputados, quando começar a campanha dos senhores, que com certeza vão querer ser entrevistados, mas a primeira pergunta que eu vou fazer, onde os senhores e senhores estavam quando as famílias de Picos estavam sendo humilhadas. Tá aí. O Estado traz o corpo e a família tem que se virar pra levar de volta. Pagando. Tirando do bolso. A gente já explicou que foi uma determinação da justiça. Senhores da justiça, a mesma caneta que determinou a proibição das realizações de perícias, determina o Estado que construiu o espaço. Que justiça é essa que tem força pra instituição subordinada e não tem praça superiora? Se proíbe integrantes do Instituto de Medicina fazerem perícias lá? Por que não determina que o chefe deles, que no caso é o governador, construa o espaço? É uma inversão de valor muito grande. Gente, tá aí registrado mais um caso de humilhação com os moradores da região de Picos. Não é só a cidade, né? É da região de Picos. Tá bom? Encerrando por aqui, agradecendo a cada um de vocês, pedindo que compartilhem mais essa cena de humilhação. Foi uma senhora que faleceu ontem, três e meia da tarde. O corpo ainda está rolando, como se diz, e esperando pra ser... Já foi feito a perícia, mas ela poderia estar sendo envelada na casa dela com os familiares. O portal já está sempre de quatro horas com você.